Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga É vendedora de cacete Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga É o Samir que tá tocando É o L-Beat no toque do som De lama e lama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento Bom retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga É vendedora de cacete Basta uma hora de serviço E você vai me entender Ela não é rapariga É o Samir que tá tocando É o L-Beat no toque do som 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 É vendedora de cacete Basta uma hora de serviço E você vai me entender